Eu fico muito à vontade para falar de educação, porque sou filho de professora, tenho uma trajetória toda na educação, muito novo. Me elegi deputado federal pelo Paraná, fui para Brasília ser vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Eu estou no Partido da Educação. O PDT é o partido do Leonel Brizola, do CIEPS, o partido do Darcy Ribeiro, que, quando o senador da República, relatou a lei de diretrizes e bases da educação do nosso país. Eu estou no partido do Ciro Gomes, que obteve como gestor público os melhores índices que qualquer governante conquistou nesse país, tanto em Sobral, o melhor IDEB do Brasil, quanto no Estado do Ceará. Eu estou no partido do Gustavo Fruite, que, quando prefeito de Curitiba, conseguiu melhorar e muito o IDEB da capital dos paranaenses. Eu estou no partido do ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo MacDonald, que fez o segundo melhor IDEB do Brasil em municípios, quando era prefeito do PDT, depois saiu, mas fez um trabalho fantástico, seguindo o legado e seguindo a tradição do PDT. Portanto, nós vamos arregaçar as mangas, fazer junto com a valorização dos professores, com a sabedoria que existe nas nossas universidades, a melhor educação do Brasil, como o PDT sempre fez.